My, 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 my love Asu carucão Mamãe me passou pimenta Oh meu Deus, quero ver quem me aguenta Oh, meu Deus, quero ver quem me aguenta Oh, meu Deus, quero ver quem me aguenta Mamãe já me dizia que eu seria uma lenda Oh, meu Deus, quero ver quem me aguenta Oh, meu Deus, quero ver quem me aguenta